e salve salve fiel vou fazer inverso hoje daqui a pouco entra a vinheta bom é como nós fizemos um vídeo ontem né ficou a informação foi clara o Zuzunzun que rola dentro do Parque São Jorge eu conversei com três pessoas dois minutos que o Zuzunzun é forte e outro falou que eu não sabia de nada não consigo falar para o meu amigo 007 que é o cara que se lhe falar que é é mas a hora que ele me respondeu o trago para vocês será que teremos um time ultra forte mega super de mão vamos aguardar para 2023 mas se surgir a informação a confirmação sobre que a Joana Bicham traremos a vocês tá ok mas vamos falar hoje corintas e red bull né red bull e corintas na lenda neoquímica 8 e meia da noite timão estagnou os 39 pontos parece que né colocar uma mordaça no corintas ali que olha só por Deus não sai desses 39 de jeito nenhum tem que vencer hoje e no mínimo ele fica em terceiro lugar e a ideia é ficar se mantendo no G4 né até que se conclua a disputa da copa do Brasil para que se tenha uma atenção noção do que será o ano do corintas caso venha vencer a copa do Brasil que eu tenho muita fé nisso aí o campeonato brasileiro eu tenho certeza que o treinador usará para novas experiências novas formações definições do corintas quem entra quem sai quem vai embora quem vai para o ano que vem se o treinador fica se o treinador não fica né enfim em todas as coisas acho que serão mais esclarecidas porque aí já terá né é a decisão tomada já sabe se aconteceu caso não ganhe a copa do Brasil acho que todas as coisas ficaram para o final do ano mesmo que eu acho errado né eu acho que o Victor pode pode ser aqui o que seria lá na Europa né com alguns meses de antecedência falar não vou vou ficar renovo no renovo até para que o time o clube pudesse já se vamos posso falar se organizar para a próxima temporada né então vamos aguardar ok eu tenho fé que a coisa vai acontecer vamos ter calma tá ok bom corintas hoje deve vir com formação máxima não deve poupar ninguém nem tem o porquê poupar o jogo contra o Fluminense só dia 14 do mês que vem né hoje ainda dia 30 desculpa aí tem 15 dias não tem nem o porquê pensar em poupar alguém né vamos ser sinceros não tem nem o porquê pensar em poupar alguém por exemplo pensar em ganhar e vencer né então o time deve ser Cássio Fagner creio que deve ser Bruno Mendes lugar do Gil porque o Bruno é o titular né Malbuena e eu acho que vem com Fábio mesmo assim Fábio Santos Duqueiroz Fausto Duqueiroz que já não merece mais ser titular hein vamos deixar isso bem claro e aqui Renato né e na frente Adson Yuri e Roger Guedes desse provavelmente os homens que inicia o jogo hoje só souberam algum problema muscular alguma coisa assim de última hora o treinador propôs aqui não tá merecendo ser titular enfim mas basicamente esse deve ser o time que entra hoje em campo contra o Bragantino buscando a sua reabilitação no Brasileirão buscando é uma vitória no Brasileiro que que é convincente para que o time volte para a briga do Brasileiro eu acho muito difícil brigar pelo título são 11 pontos de diferença o que ele se deixou o Palmeiras escapar das suas unhas quer dizer fica muito difícil mas vamos lá vencer hoje a 42 pontos consequentemente deve assumir a segunda ou no mínimo no pior das hipóteses a terceira posição né E aí o Corinthians que tem que ver o saldo de gols as coisas com o Fluminense mas um depois vou te dar uma olhadinha sobre isso mas o mais importante é estar no G4 aquilo que eu vim dizendo manter-se no G4 e há muito tempo quando a gente se mantém não vai se manter tanto tempo no G4 como agora então é uma evolução da equipe só que agora essa equipe teve alguns dias para trabalhar semana que tem mais alguns dias para trabalhar e aí não só nós como tal próprio treinador já espera uma evolução da equipe e nós também esperamos isso que até então eu fui um dos que defendi aqui a situação do treinador deixando claro olha ele não tem tempo para treinar entra no avião sai no outro é basicamente uma conversa em cima da hora é um jogo ou outro para conseguir fazer ainda uma uma porte financeira eu posso parar é jogo né fazer ali um treino rápido sabe um vem cá um dois rapidinho aqui para tentar formar alguma coisa e até então não tava conseguindo né eu falar porte financeira gente olha que coisa loucura então assim é o corinthians ele ele realmente agora terá em um prazo um momento para poder pôr bola no chão e trabalhar com consciência e inteligência ok mas todavia portanto continuamos dizendo é o corinthians né então assim é temos que ter essa consciência e chegar lá na recuperação física meu dizer é real né mas eu acredito muito que esse time hoje vai a campo né o que eu falei é o nosso corpo nós falamos algumas outras coisas do setor administrativo do clube que eu parabenizei e parece serão mais boas novidades aí no setor administrativo eu não sei no que é sei que parece que conhece irá anunciar boas novas no quesito administrativo do clube eu sei se será agora no aniversário se vai ser pós-aniversário só sei que o presidente corinthians irá fazer é informar alguma coisa nesse quesito e de muita tentação no parque são jorge ok claro que isso vem aquela região podre que vai tentar plantar aqueles indo corinthians que saiu que brigou que deu no tapa xingou que uma semana embora normal nós estamos acostumados com isso somos nós contra todos tá não de atenção especial ok e não vale a pena aí é o seguinte antes eu vou fazer uma outra informação agora eu volto a resenha agora eu volto a vinheta eu vou trazer daqui a pouco uma outra informação mas eu vou dar a vinheta aqui para você se inscrever no canal não é o serviço no canal deixe seu like seu comentário que é muito importante e a gente volta aqui vinte segundos desculpa gente é isso aí viu e conta isso voltamos também com o bitbet é nossa parceira comercial e aí e aí e aí hoje é o dia de aposta em corinthians e bragantino campeonato brasileiro de opção da vitória time praticamente completo repetir na escalação mesmo não concordando com a situação do que nós que eu acho que tá muito mal e o o que eu acho que a gente tá na hora de buscar uma alternativa mas né o treinador deve ir com ambos em campo tá aí o o treinador do treinador do corinthians né treinador do corinthians e tal ficamos mais felizes né então lá vinte bet vai lá deposita lá em cinquenta reais valor baixo e você pode ganhar mais cinquenta de bônus ficando com cem reais você seguramente você terá cem por cento de chance a mais de ganhar não é se você postou cinquenta vai ter cem então você já dobrou as suas chances de ganhar ganhando faz um churrasco vida que o marcão não esqueça legal bitbet é nossa parceira comercial tamo junto sempre vai corinthians é isso aí bom galera o seguinte é o corinthians ano que vem vem com ano eleitoral então o burburio já começa a ficar quente a partir de agora e eu acho que é o seguinte é eu quero ver essa boa notícia administrativa eu acredito muito que o presidente irá anunciar alguma coisa em relação à economia do clube que deve fechar mais uma vez é no azul pelo que eu estou sabendo isso é muito legal né o presidente corinthians ele vem aí acho que terceiro ou quarto bimestre consecutivo quinto quinto bimestre né sinalizando lucro né sinal azul no corinthians nada de pontilhas verdes mas há muito tempo é esse é um bagunçado porque é as pessoas só pensavam na bola na bola agora entenderam que tem que ter saúde financeira para ser um time forte então você não tem muita calma nesse momento em contratempo olha eu tenho entendi né ah meu Deus do céu eu tenho quatro cachorros ah meu Deus do céu eu estou lembrando que uma pessoa falou que tem trinta e oito gatos gente falou que tem quatro cachorros ah luta né mas então vamos lá voltando ao assunto peço desculpas que eu fui coloquei o olho na batata não tem nada a ver eu espero que seja isso né essa grande notícia porque é mais um semestre com saúde financeira eu creio que seja mais fácil o Corinthians contratar até mesmo ter prazo né com quem a gente vai negociar ok é o que nós esperamos pra que o Corinthians faça negociações faça contratações mas se o Corinthians volte agora é o quanto antes né com força total do dia o Corinthians precisa disso saúde financeira tem muita coisa na terra ou será que o Corinthians irá anunciar um grande parceiro comercial não sei onde a fumaça a fogo aniversário do clube né o que o Corinthians deve participar também e daqui vai conversa vem conversa vai conversa vem lá vai assim acionou né vamos esperar dia 1º de setembro pra ver né o que o Corinthians irá fazer vamos esperar pra ver não temos outra opção né gente eu acho que é uma grande notícia tá pelo que eu entendi eu só não soube absorver o que era mas que se prepara uma boa notícia se prepara eu espero que seja concluído quando eu falei com a pessoa não estava concluída a situação não me falava o que era só que o negócio que estamos fazendo ele não está concluído são os primários em outro momento né ter acreditado mais né é os jovens mais as pessoas que nos informaram e aí o Corinthians tá ok então essa é a informação vamos aguardar já primeiro será que será que é isso cara será que eu vou anunciar a qualidade o clube passa a ter uma certa sequência de deixa eu ver ou o clube vai anunciar um parceiro ou não vai anunciar nada vai ser uma mega festa o que vocês acham que será eu gostaria de saber mas se eu descobrir eu toco pra vocês prometo tá ok estamos atrás dessa informação também lembrando que o Corinthians nesse momento não está atrás de contratação alguma a ser que seja uma coisa que seja tudo isso tudo isso né muito profissional e tal aí fica atrás pra vocês eu estou curioso pra caramba mas não temos a informação então pra concluir Corinthians deve jogar hoje pelo menos acredito com o tipo de história como eu disse nós vamos fazer um vídeo de pré-jogo curiosamente estamos fazendo live ainda porque não estou em condições é as sete é ai é é é é então é isso aí gente a informação é essa beleza jogando Cássio Fagner do ou desculpe Bruno Mendes ahn malbueno e deve ser Fábio na esquerda Duca, Heróz que eu acho que deveria ir pro banco Fausto e Renato não tá aqui Adson ahn Yuri e o Roger Guedes pela esquerda. Deve ser essa a formação. Se não for, é muito próximo a isso. Mas os jogadores que a maioria que atuaram em Cuiabá, que é, né, no último jogo, desculpa, Cuiabá, no Ceará, tem que dar uma descansada, né? Já voltou uma semana, dá pra trabalhar, dá pra jogar com o time titular, dá pra jogar no final de semana que vem no time titular, na outra semana, poupa. Porque o jogo é só dia 14, dia 30 ainda, dia 29, desculpe, né? Então tem 15 dias pela frente, dá pra jogar duas rodadas no Brasileirão, tranquilo, sem poupar ninguém, aí dá uma segurada, né? O time já deu uma entrosada, aí dá uma seguradinha pra gente sentir a evolução desse time. Né? Até pra que possamos ser conclusões em relação a quem ficou e quem virou, né? É básico. E é isso aí. Bom, Fial, as informações são essas, nós vamos estar encerrando agora, lembrando que tem pro jogo gravado o jogo será transmitido aqui, eu tô tentando fechar com o resgulpa de fazer a narração pra gente, com o cardão o pós-jogo também será gravado acabou o jogo, eu gravo um vídeo dando a minha opinião da partida e a gente volta com certeza amanhã com mais informações. Obrigado. É isso aí. Ué, não encerrou? Desculpa, gente, coloquei pra encerrar, não encerrou. Mas é isso aí. Que mico! Ai, caraca! Tamo junto! Vai, Corinthians! E aí E aí E aí E aí